Pê, você está sentada? O meu editor acha que vai acontecer. É, ele acha que Bom Dia América vem para a Lake Winnie Pissog para me entrevistar. É uma tremenda injeção de ânimo para o meu livro. Não, 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 isso não é comum. É, eu acho que eles visitaram a casa do Dr. Ruth uma vez, mas fora... Um momento, querido. Pronto? Com licença, Dr. Mendes, está sendo chamado ao telefone por um tal Dr. Carza ou Fensteron. Obrigado. Eu vou desligar, estou com um colega ao telefone. As pessoas começam a aparecer quando se fica famoso. Tchau, querida. Carzoel. Léo, há muito tempo que não nos vemos. Você publicou um grande livro, as coisas estão dando certo, não é? Como eu planejei. Escuta, Léo. Eu vou parar de dar consultas por uns tempos e vou viajar um pouco. E tem um paciente que gostaria de recomendar a você. E que caso é exatamente, Carzoel? Não é um psicótico, é? Não, 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 não é nada disso, não. Escute, o nome dele é Bobby Wiley. Ele paga adiantado, é pontual e só... Só precisa de alguém brilhante, Léo. Você está entendendo? Eu sei que você não gosta de ser elogiado, mas se existe alguém que deveria ganhar o prêmio Nobel, esse alguém é você, Léo. Bom... Acho que posso arranjar uma hora pra ele depois do dia do trabalho. Tá bom. Vou recebê-lo para uma entrevista. Mas por que está deixando o trabalho? Aqui somos uma raça em extinção, Léo. Boa sorte. Livre. Clarence, se Bobby Wiley telefonar, marque uma hora para uma entrevista com ele, logo depois das minhas férias. Ele já telefonou, Dr. Marlin, duas vezes. É seu próximo paciente. Isso aqui é persistência. Eu estou bem. Eu estou ótimo. Eu estou maravilhoso. Eu estou bem. Eu estou ótimo. Eu estou maravilhoso. Eu estou bem. Quer ajuda? Quero. Dr. Marlin, Dr. Léo Marlin. Segundo elevador. Quadragésimo quarto andar. Obrigado. Ele é pastor. E aí, eu estou bem. O que é isso? Bob. Bob, o que é? Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Sente-se um pouco. Faltam-se um pouco. Faltam-se um pouco. Doutor Marvin, Bob Wiley. Obrigado. Obrigado por me receber. Como vai? Devo chamá-lo de Doutor Marvin ou de Léo? Como quiser. Me chame de Bob. Ah, é a sua família? É. Espera, eu vou de mim. Eu sou bom nisso. Essa é a Harriet. Aquele é o Ronnie. A Gretchen e Rita. Ah, espera, espera um pouco. Cecília, Dorothy, esse é o Kenneth e Barbie. Esse é meu filho Sigmund, minha mulher Faye e minha filha Anna. E essa é minha irmã Lily. Ele? É, cheguei perto. Ah, é uma linda família. Obrigado. Sente-se. Por que eu não começo? O jeito mais simples de dizer é... Eu tenho problemas. Eu me preocupo com doenças. Eu tenho problemas em tocar as coisas. Em lugares públicos fica quase impossível. Eu tenho um grande problema para me locomover. Fale sobre movimento. Desde que eu esteja no meu apartamento, tudo bem. Mas quando eu... Quando eu saio, eu fico... Esquisito. Fale sobre esquisito. Fala sobre esquisito. Bom, eu... Eu fico meio tonto. Náuseas. Suores frios. Erupções febris. Dificuldades para respirar, para engolir. Visão embaçada. Tremores involuntários. Mãos durmentes. Lábios durmentes. Pontas dos dedos sensíveis. Desconforto pélvico. Agora eu pergunto. Qual é a crise? Bob, do que você realmente tem medo? Medo de quê? E se o meu coração parar de bater? E se eu... Estiver procurando um banheiro e não encontrar? E... Minha bexiga explodir. Sabe o que é síndrome de Tourette? Começar a gritar... Palavrões sem querer? É muito raro. Ser o filho da mãe, desgraçado! Cretino! Lucha vaginal! Vulva! Cocô! Cici! Paca! Por que é que está fazendo isso? Se eu fingir, eu não tenho o ataque. É, acontece o mesmo com o infarte. Você é casado? Sou divorciado. Gostaria de falar sobre isso? Existem dois tipos de pessoas no mundo. As que gostam de New Diamond e as que não gostam. Minha ex-mulheradora. Ah, sei. Então, o que está me dizendo é que mesmo você... Sendo uma personalidade multifórica quase paralisada, em estado de pânico constante, sua mulher não o deixou. Você a deixou porque ela gostava de New Diamond. Não. Está dizendo que talvez... Talvez eu não a tenha deixado porque ela gosta de New Diamond, mas que talvez... Ela tem me deixado? É. Ai, 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 ai. Doutor Marvin, o senhor pode me ajudar? Pela primeira vez em minha vida, eu sinto que há esperança. Eu sinto que posso ser alguém. Bobby, é um velho ditado. Que diz que o melhor psiquiatra do mundo é aquele que está dentro de você. Sim. Eu posso ajudar você, sim. Obrigado. Bobby, existe um livro pioneiro que acaba de ser publicado... Bem, nem tudo que está nesse livro se aplica a você, mas eu estou certo de que quando você vir o título, perceberá como pode ajudá-lo. Passo de bebê? Estabeleça pequenas metas razoáveis para si mesmo. Um dia de cada vez. Um pequeno passo de cada vez. Passos de bebê. Por exemplo, quando sair do consultório, não pense em tudo o que deve fazer para sair do edifício. Pense somente no que precisa fazer para sair desta sala. E quando chegar ao corredor, pense no corredor. E pronto. Entendeu? Passo de bebê. Passo de bebê. Puxa vida. Passo de bebê. Passo de bebê. Passo de bebê atravessando o consultório. Passo de bebê passando pela porta. Funciona. Funciona. Tudo o que eu tenho que fazer é dar um pequeno passo de cada vez. E posso fazer tudo? Passo de bebê em torno do consultório. Passo de bebê em torno do consultório. Isso vai ocupar você durante as minhas férias. Férias? A minha secretária deve ter lhe dito. Eu vou sair hoje de férias com a minha família até o dia do trabalho. E se é um mês? E se eu precisar do senhor? E se eu precisar falar? O meu assistente, Dr. Harvon, terá muito prazer em atendê-lo. E, Bob, eu vou voltar. Leia passos de bebê. Passo de bebê. Saindo do consultório. Muito bem. Passo de bebê para o corredor. Muito bem, Bob. Continue. Isso mesmo. Até logo. Eu vejo daqui a um mês. Passo de bebê para o elevador. Passo de bebê para o elevador. 31 de julho, Bob Wiley. Entrevista introdutória. Personalidade multifóbica. Ansiedade aguda causada por separação e necessidade extrema de conexões familiares. Preço normal de uma entrevista, mais R$ 29,95 pelo livro. É o seu editor. Ele diz que Bom Dia América está vindo definitivamente para Lake Winnie Psock. Maravilha! Obrigado. Passo de bebê para o elevador. Passo de bebê para o elevador. Passo de bebê para o elevador. Eu estou elevador. Passo de bebê para o elevador. Passo de bebê para o elevador. Betty. Betty, oi. Bob, o Dr. Marvin não está na cidade. O Dr. Ramon substitui. Não sei disso, Betty. Daqui houve uma confusão. Eu deveria ligar para o Dr. Marvin, mas eu perdi o telefone dele. Bob, não posso lhe dar esse número. Eu sei disso, Betty. Mas você poderia chamá-lo na outra linha e dizer que eu estou na outra linha. Não poderia, por favor? Obrigado, Betty. Por favor, por favor. Filho, põe essa cadeira na frente da outra. Pode fechar, mãe. Telefone, pai. Ah, obrigado, mãe. De nada. Obrigado. Alô? Dr. Marvin, aqui é Betty falando na sua linha. Desculpe incomodá-lo, mas estou com o tal de Bob Wiley na outra linha que diz que o senhor quer falar com ele. Betty, você sabe o que é isso? O Dr. Ramon está me substituindo. Eu sei disso, doutor. Mas ele diz que perdeu o seu número e que era urgente. Está bem, põe-o na linha. Pode falar, Bob. Aqui é o Dr. Marvin. Qual é o problema, Bob? Dr. Marvin, como é que está o tempo aí? O quê? Como é que vai a família? Estão conseguindo aproveitar bem? Bob, eu pensei que ele deixou claro que eu estou de férias. Eu sei, mas acontece que dessa vez eu estou pior do que nunca, eu estou muito mal. Bob, se for mesmo uma emergência, vá para a sala de emergências. E se não for, ligue para o Dr. Harman. Ele o atenderá. Mas eu me sentiria bem melhor se soubesse onde o senhor está. É em Mortals Vineyard, não é? Bob. Ora, não podemos só conversar? Sim, podemos. Depois do dia do trabalho. Depois que o seu voltar da Ilha do Fogo, né? Adeus, Bob. Quer ficar com o milhinho inteirinho só para o senhor? Adeus, Bob. Isso é uma gravação? Isso é uma gravação. Como que é? É, eu atendo o telefone, eu atendo. Obrigada, vai. Alô? Doutor, é a Beth novamente. Tem uma chamada urgente da sua irmã. Minha irmã? Pode ligar. Pode falar. Não é com você, não. É comigo. O que houve? Doutor Barb, por favor, não fique sacada ao Bob. Eu sei que não devia estar ligando para o senhor. O relacionamento médico-paciente está baseado na confiança. E quando você me telefona, pediu que é minha irmã. Não posso mais confiar em você. Vá para a sala de emergência, mas por favor, não me ligue mais. Não. Isso não foi inteligente. Isso não foi inteligente. Quem é? O detetive Roberts dá um homicídio. Eu quero fazer umas perguntas sobre Bob Wiley. O quê? O quê? É o tal Bob que vivia ligando com o doutor Márbico. Era o tal Bob que vivia ligando. Infelizmente, o Bob se suicidou há 15 minutos. Oh, meu Deus. Que tragédia. É muito triste. Isso não deveria ter acontecido. ele era um sujeito muito meigo. Mas ele deixou um bilhete e mencionou o nome Betty. Ela é Betty. Eu sou Betty. Então você é Betty. O Bob ligou tentando falar com o psiquiatra dele. E onde ele está? Eu também tenho que fazer umas perguntas a ele. O doutor Márbico está de férias em New Hampshire. New Hampshire? Eu posso chamá-lo para o senhor. Pode. Não, não. Se eu precisar mesmo, eu posso pedir à polícia de New Hampshire para falar por mim. Mas... E se eu quiser escrever uma carta? Tem algum endereço postal que possa me dar de lá? É claro. Espera aí. Caixa postal 14. Sim. Leite Winnipeg Sock. E se escreve... W-I-N-N-I-P-A-E-S-C-A-E-S-G-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S. Tá bom. Obrigado por ter ligado, Debbie. Era do trabalho. Sabe aquele paciente que ligou antes? Cometeu suicídio. Ah, Léo, que horrível. Ora, não vamos estragar as férias. Faço de beber, entrar no ódio. Massageiro escuto, senhor. Entrar no ódio. Hampshire, dirija-me-se ao ônibus e boa viagem. Faço de beber no ônibus. É o último ônibus para Winnie Peçoc, Bob. Eu sei, Wayne. Obrigado. Faço de beber no ônibus. Faço de beber no ônibus. Faço de beber no ônibus. Acha que vai conseguir hoje, Bob? Nós temos um horário de beber para cumprir. Última chamada para o ônibus Winnie Peçoc. Faço de beber no ônibus. Faço de beber no corredor. Faço de beber no corredor. Faço de beber. E sentando. Olá, eu sou o Bob. Quer fazer um favor de me apagar? Me dá um som para cá. Tem comida para toda a equipe de filmagem? Querido, tem comida para alimentar toda a televisão. Legal, mais umas férias que não são férias. Por que a gente tem que se vestir bem para esse programa, Bob? Do que você está falando? Você experimentou todas as suas roupas? É mentira. Está bem, está bem. Que coisa. De qualquer maneira, deve ser uma entrevista curta. Sou eu, minha família e meu livro. Calma, amigão. Estamos quase chegando. Alarme falso. Doutor Moven. Doutor Leo Moven. Doutor Moven. Doutor Moven. Segura a porta para mim. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Alguém está chamando você. Hã? Ali, ó. Doutor Moven. Oh, meu Deus. Doutor. Vem. Conheça aquele outro. Entra ele no carro. Vamos, depressa, depressa. Doutor Moven. Oh, que coisa boa. Todo mundo para o carro, depressa. Doutor Moven. Eu achei que na hora é errada, é? O que é ele? A família? Quem é? Eu não sei. Mas o que é que está fazendo aqui? Eu pensei que estivesse morto. Ah, não. Era de certo. Eu menti um pouquinho. Não fique zangado. Bob, seu comportamento é completamente inconveniente. Ah, está zangado. Não, não, não. Não fico zangado. Mas está nervoso. Ah, não, não fico nervoso. Então vamos conversar um pouquinho. Bob, eu nunca atento meus pacientes nas férias. Quantas vezes eu vou ter que dizer isso? Agora o que eu quero que você faça é que entre no ônibus e volte para Nova York. Eu não posso. Estou totalmente paralisado. Estou bloqueado. Mas conseguiu chegar aqui. Mais ou menos. É, mas vai voltar sem tratamento. Mas não podemos conversar só um pouquinho. Você está abusando da minha paciência. Por favor, eu vim de tão longe. Estou dando passe de beber. Eu faço com o seu amador. Eu faço de beber. Eu não sou irresponsável. Verifique. Olha, eu estou me dando muito mal. Olha, por favor. Passa certo. Me dá, me dá, me dá. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Tudo bem. São duas horas. Vá até a rodoviária, compre uma passagem de volta e espere por mim na lanchonete. Vai se encontrar comigo? Vou telefonar. Em duas horas. Ah, meu Deus. O senhor é maravilhoso. Não, não, não. Tudo bem. Tudo bem. Vai me prometer comprar a passagem de volta. Com certeza. Eu vou fazer isso agora mesmo. Tudo bem. Eu telefono às quatro. O senhor não pode me ligar às três e meia, pode? Pode. Quatro. Quatro. Está bom. Exatamente às quatro horas. Passo de beber para as 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 quatro horas. Ai, meu Deus. Eu preciso de um jarro. O quê? Para ele. Um jarro. Ele está trancado aqui há quatro horas. Vai começar a gritar. Está frio. Desculpe. Desculpe, Gil. Foi negligência da minha parte. Calma. Tenha paciência, Alidão. Ah, beleza. Foi uma longa viagem, não foi? Eu sei. Você precisava assistir. Não, 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 não. Eu estou esperando um telefonema. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu fico muito agradecido. E também, se eu perder a consciência ou por acaso alguma coisa explodir, digam por favor ao doutor Marvin, quando ele ligar, que eu estive aqui. Doutor Marvin? Conhece ele? Claro. Comprou a casa de nossos sonhos. Trabalhamos a vida inteira para isso. Ele apareceu com a mala cheia de dinheiro e tirou ela de nós. Filho da mãe? Ela nunca diz isso. Hã? Afaste-se dele o máximo que puder. Bom, isso vai ser fácil. Ele não quer me ver, é por isso que eu estou esperando o telefonema dele. Não quer vê-lo? Então, vamos mostrar onde ele mora. Não mesmo? Aquele filho da mãe? Ela nunca diz isso. Eu tenho a casa inteira para arrumar, os quadros para tendurar. Não tenho a menor ideia do que vou usar no show da TV, mas parei tudo só para ensinar você a mergulhar. Porque para mim é tão importante ver você mergulhando do que aparecer no Bom Dia América. Poxa, cara, você está me impressionando. Anda, tiro o copão. Mas por que é que você está sendo de preto? Por que tem essa fixação com a morte? Acho que estou de luto pela minha infância perdida. Tudo bem, agora vamos, vire. Pé da merrada, isso, lembre-se do que aprendemos do verão passado. Um, dois, três, saltar. Agora dobre os joelhos, inclina a cintura, estica as mãos, duro como uma prancha. Um, dois, três, e saltar. Um, dois, três, e saltar. Saltar. Verão, autônomo, já podemos ir, papai? Eu não compreendo. Por que você não mergulha, menino? Com todos os horários que estão acontecendo no mundo, que diferença isso faz? Oi, Lily. Só estou ligando para lembrar da festa surpresa para o Léo na quinta-noite às sete horas, está bem? Vai ser depois da entrevista para que ele possa estar bem calminho. Ah, um minuto. É claro que estou emocionada, Lily. A última pessoa que entrevistaram durante as férias foi o Dr. Ruth. Aham. Ele vem vindo. Quinta-noite às sete horas. Não esquece, está bem? Tchau. Ele não mergulhou? Não. Ora, não faz mal, querido. Ele só está com medo. Tenha paciência. Até parece que estou obrigando o garoto a saltar de um avião. Mano, a menina achava mergulhar muito divertido. Acho que você já nasceu grande, pai. Me dá o telefone do café do Guttman. O que faz aqui? Desculpe, não fique tão zangado. Os Guttman me trouxeram. Obrigado, Sr. e Sra. Guttman. Ora, não há de quê. Olá, Dr. Marvy. A casa está ótima. É. Vá para o inferno, doutor. Bob, nós convidamos que ia o telefone do Guttman. Sua vinda aqui é inacreditavelmente inconveniente. Papai, eu posso... Desculpe. Oi, você é a Ana, não é? Eu vi a sua foto. Eu sou o Bob. Oi, Bob. Muito prazer. Oi, eu sou o Bob. Eu sou a Faye. Ah, Sra. Marvy, a sua ainda é mais bonita do que na foto. E mais nova. Obrigada. Faye, Ana, Querem me dar licença? Acho que eu e o Bob temos que ter uma conversa. É mesmo? O senhor também acha? Vamos dar uma volta. Bob, quer que eu fique com o seu peixe? Ah, claro. Obrigado. Ele já comeu. Não deixa ele enganar a senhora, hein? Também. Nossa, que lugar bonito. Adivira que os Guttman o queiram. Opa! Desculpe eu ter invadido dessa maneira. Não, tudo bem. Eu compreendo. Seus problemas não se afastam, só porque eu me afastei. Bob, eu quero que dê... Uma boa olhada, hein, Walter. O que sugere você o que você vê por aqui? Férias, Bob? Ah, férias. Agora, neste momento, eu não posso dar a você o tipo de tratamento que precisa para resolver os seus problemas. E você sabe por quê. Você está de férias. Exatamente. Mas posso fazer isto. Ah, não me dê pílulas. Eu já tenho pílulas. Ah, não. São pílulas. Lei. Aqui diz tirar férias dos meus problemas. Estou lhe dando permissão para tirar férias, Bob. Não férias do seu trabalho, nem férias da sua vida diária, mas férias... Dos meus problemas. Exatamente. Agora, pegue o ônibus e volte para Nova York. Mas, toda vez que surgir um problema, eu quero que você pegue a receita e siga a prescrição ao pé da letra. Ordem de médico, hein? Vejo você em Nova York, no meu consultório, daqui a um mês. Mas, é incrível. É surpreendente. Pela primeira vez, desde que saí do sanatório, eu me sinto livre. O senhor me deu um grande presente. Ah, o presente da vida. É um grande homem. Eu sabia que vir aqui seria a coisa certa. É certo porque está aqui. E é certo porque vai embora. Tenha grandes férias. Você também vai embora. Com mais férias, esses mesmos problemas. Eu vou até sim. Vai sim. Mato de beber. Cuidado, não tropeço. E você tem? 55, mais ou menos. Está tudo bem, querido? Tudo perfeitamente bem. Ele pareceu ser muito agradável. Quando está controlado. Eu fiquei tão nervoso que esqueci de levar você comigo. O Gil. Oh, o peixe! Ah, mas são tão parecidos com você. Ah, muito obrigado. É muita gentileza. É, com todos, claro. Tchau, Bob. Adeusinho, Bob. Tchau. Até logo. Você deve ser o Sigmund. É, este é o Sigmund e este é o Bob. E o Bob já vai. Oi. Ah, este é o Gil, o meu peixe, Sigmund. Você tirou ele do lago? Não, ele é peixe da cidade. Legal. Mas ele está adorando isso aqui. O seu pai é um psiquiatra incrível. Espero que você saiba reconhecer. Grande experiência para vocês, pai Virilha. Para mim também. Adeus, Bob. Tchau, Bob. Adeus, Dinho. Tchau. Ah, ele é diferente. Gostei do peixe. E achou mais jovem do que no retrato. Gostei do peixe. É um símbolo de virilidade. Agora eu posso tomar café? Eu vou navegar no barco do George Stark. Espere, espere, espere. Faye, sua opinião. O rifle é o busto. Acho que os dois estão ótimos, querido. Ah, Faye. Você sabe que eu não aguento esse tipo de resposta. Eu preciso de uma resposta. Bom dia, Dr. Marvin. Ah, não são para o senhor. São para a Faye. Por ontem. Por sua hospitalidade para comigo e com o Gil. Eu agradeci. Eu pensei no que o senhor disse. Tirar umas férias dos meus problemas. E eu tirei. Não me enxote, sou daqui. Mas você voltou. Não, não voltei. Ah, não? Não, não voltei. Eu estou de férias. Isso não é uma consulta. É uma visita. É a minha primeira vez no Larrago. É a minha primeira vez em qualquer lugar. Eu estou um pouco ansioso, porque ainda não sei como é que eu vou comer. Mas eu estou na casa dos Gutmann. Quando eu contei a eles o que o senhor disse, eles insistiram. Ah, não, não. Olha, eu sei que não podemos trabalhar. Mas vamos cultivando a nossa amizade. Até logo, hein? Eu acho que ele vai ficar mesmo, não é? Jornalheiro. Isso estava no seu portão. Tchau. Obrigada. Reunião de família? Reunião de família. Olha só. Não quero que nenhum de vocês deixe o Bob entrar nesta casa. Por quê? Por quê? Querido, você não está exagerando um pouco? Ótimo. Então estamos de acordo. Reunião encerrada. Não tem ninguém aqui. Ninguém de quem te diz. Não tem ninguém aqui, Lino. Estou completamente sozinho. Completamente solitário. Não tem ninguém aqui. Ai, cheiro. Oi, Bob. Oi. Está indo para onde? Para a cidade. Compre um lenço de papel. Quer uma carona? Quero, sim. Ah. Muita gente usa esse carro? Só nós. Ah. Como é que é ser a filha de um analista brilhante que está no quarto ao lado à noite quando você precisa dele? É bom? Ah, ah, não. Não é bom. Eu tenho problemas como qualquer outra pessoa. Como você. Tem medo que sua bexiga exploda? O que mais é igual? O que mais? O que mais? Como analisar tudo demais para saber se o que eu estou sentindo é normal? É, eu tenho isso, sim. É. E você fica gelado e fica como uma pedra quando está perto de um garoto bonito e nem sabe se ele gosta de você ou não. Bom, de um garoto não, mas eu fico gelado. Sabe, eu trato as pessoas como... como se elas fossem telefones. Se eu conheço alguém que acha que não gosta de mim, diga pra mim mesmo, Bob. Esse aí está enguiçado por uns tempos. Não corta a ligação, só desliga e tenta de novo. E funciona? É, parece que sim. Eu estou de férias em Lake Winnie Persock. Não estou? Quer ver velejar comigo no barco do meu amigo George? Oh, não, não. Tudo bem, você não é obrigado. Não, eu adoraria. Parece maravilhoso. E eu nunca estive em um barco, mas eu também acho que eu não vou conseguir. Eu fico com a boca no momento, só de pensar. Mas se o seu amigo é um bombardeiro e a tripulação é segura, claro, eu vou navegar. É, vamos velejar. Eu não tenho outros planos mesmo. Eu estou melejando. 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 Está abusando de uma criança. Se me largar, eu vou te processar. Não vou largar você até que esteja pronto, entendeu? Confie em mim. Agora estique os braços como eu expliquei. Eu não estou pronto, ouviu? Eu não estou pronto. Não me larga. Eu não estou pronto. Suta margem. Estou melejando. Estou melejando. Eu não sei velejar. Eu sou o marieiro. Eu sei velejar. Quero falar com a minha filha sozinho. Mas não acha que foi um avanço? Quer dizer, eu vou virar marieiro? Eu velejei. É, eu velejei. Continue velejando. Em um barco lá no lago, longe da margem, com o vento, com o céu e com tudo, é... Beneta! Pensei ter dito a você para ficar longe do Bob Wiley. Pai, eu estava com os meus amigos. Para onde estamos indo? Para casa. Mas em o nosso carro. Deixa, faz muito tempo que eu não tenho uma conversinha com a minha filha. Ah, papai, aqui não. Ana, 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 Ana. Ana, eu sei que você não vai ouvir o seu pai, mas você sempre me escuta. E eu estou lhe pedindo para não falar com o Bob Wiley. Pai, eu sou... Não estou ouvindo. Onde está você, Ana? Só estava me divertindo com os meus amigos. E com o Bob Wiley. É, e com o Bob Wiley. O Bob Wiley é um cliente do seu pai. O Bob Wiley é uma pessoa muito sensível. Seu pai é sensível. O Bob escuta as pessoas. Seu pai escuta as pessoas. É certo quando está aqui em Lake Wiley e Pissogger. Ele é divertido. Seu pai é... divertido. Eu sou o Finn Marvin, esposa do Dr. Marvin. E estou muito feliz por estar em seu programa. E estes são os nossos filhos, Ana e Zig. Eu sou um fracasso. O quê? Amanhã vou aparecer na televisão, cadeia nacional, como um especialista em comportamento humano e durante a última hora, meus dois filhos me disseram que me odeiam. Sabe que não é verdade. A Ana me acusou de ser insensível. Não. Não. O que ela disse realmente foi que além de ser insensível, não escuta as pessoas, não sou divertido e que o Bob Wiley é. Eu só quero um pouco de tempo para afundar o homem. Ah! Você viu alguma coisa diferente em mim? Não. Você beleza? Não. Ah, mas eu acabei de aprender. Adivinha o que eu vou aprender agora. A mergulhar. É isso aí. Mergulhar. Conheço um grande professor. É meu pai. Ele me atirou dentro d'água sem nem me avisar antes. Ele quase me afogou. Toda minha vida passou diante dos meus olhos. Ainda bem que você só tem 12 anos. Ele foi mal. Que bonita. Ele tem de que eu mergulhe. Mas por que isso? Bom, ele... Ele na certa... Opa. Na certa, ele só quer que você perca o medo. Só isso. Só tem que ele quer que você mergulhe porque você tem medo de mergulhar. Eu te contei que eu naveguei na minha primeira tentativa. É, só deixei o barco fazer tudo. Esse foi o meu semelhinho. Mas, para mergulhar, qual é o segredo? Qual é o truque? Não sei. Dizem que é fácil. Bom, será que você poderia me dar uma mãozinha? Obrigado, hein? Cuidado, hein? Ai, cuidado. Vai lá para a beira. Cuidado. Vai para a beira. Vai para a beira. Anda com os pés juntos. Não se preocupe. Anda. Tá bom. Olha o que diz que aqui é a beira. Aqui é a nossa beira. Tá bem. Então, anda até a beira. Antes, voltei a nossa beira. Isso. Estou segurando. Agora, dobra os joelhos. Dobre os joelhos. Dobre os joelhos. Inclina para a beira. Vamos matá-lo. Não duro como matá-lo. Agora inclina para frente. Tá, olha, olha. Só um segundo. Não tem pressa, não. Só um segundo. Calma. Tá bom. Inclina. Inclina. Olha, eu não estou vendo o que você está fazendo. Por que você não faz na minha frente? Toma cuidado, cuidado. Segura, segura, segura. Espera. Vem. Anda. Segura a minha camisa. Vou te mostrar como é que faz. Um segundo. Entendi. Assim. Dobre os joelhos. Dobre os joelhos. Inclina para a beira. Braços descados, descados, duros. Duros como matá-lo. Querido, vem olhar. Não, estou segurando. Dobre os joelhos. Vem. Bora os braços. Cuidado, cuidado. Não, não, cuidado. Não, cuidado. Tenho que ver isso, por favor. Não. Não faz isso, não. Três. Consegui. Bravo, chegue. Ótimo, Bob. Ótimo. Obrigado. Eu continuo aqui. Você mergulhou. Que maravilha. Você viu eu mergulhar, pai? Você viu eu mergulhar? Eu mergulhei. Obrigado. Olha, eu vou você de novo. Eu continuo aqui. Olha, eu vou fazer de novo. Obrigado, muito obrigado. Isso foi ótimo. Ah, Bob, cuidado. 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 Vai, Bob. O que vocês estão olhando? Eu tenho o direito de comprar essa casa? Vem, Bob. Bate os pés. Me dá a mão, Bob. Bate mais forte. Bate mais forte. Bate mais forte. Bate, Bob. Bate, Bob. Aqui, Bob. Aqui, Bob. Aqui, Bob. Aqui, Bob. A minha mão, Bob. Eu vou ababorar. Bob, Bob. Bob, Bob. Bob! Ah, Bob. Bob aqui, Bob. Boa, Bob! 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 Feire. Escuta, eu não costumo me enganar, mas quando estou errado eu admito. Verdade. Eu quero que todos aceitem as minhas desculpas. E o Bob? Quer que tenha o Bob? É, pai. Não acha que devia pedir desculpas a ele? Eu não vou pedir desculpas ao Bob. Por que não? Tá bom? Pedirei desculpas ao Bob. Gostaria que ele fosse. Péu, por que é tão hostil com esse pobre homem? Porque ele é um paciente. E você não entende de um paciente? O paciente? Mãe, podemos chamar o Bob para jantar? Jantar? É. Eu não quero jantar com o Bob, sei. É pelas crianças. Eu não quero jantar com o Bob, sei. Eu quero pensar na minha entrevista de amanhã. Desculpe, Léo. Direito é direito. O Bob está delicioso. É descascado à mão? Quer mais frango, Bob? Léo, você quer o peito? Não, não, não. Você pode comer. Biscoito está ótimo. Grande biscoito, grande milho, grande batata. Quer mais salada, Bob? É, eu acho que eu quero. Pode botar no meio, no mal, por favor. Dá para tirar o tomate daí? Claro. Obrigado. Por favor, está delicioso. Vamos morar com isso. Léo, eu estou tendo sal e pimenta. Tem sal natural? Eu pego. E não me chame de Léo. Mas disse no seu consultório que eu podia chamá-lo de Léo. Isso foi no consultório. Na minha casa, me chame Dr. Marvin. Ele está nervoso por causa da entrevista de amanhã. Ah, é. Eu ouvi falar sobre a sua estreia. Meus parabéns, Léo. Dr. Marvin. O seu livro vai fazer muito bem a muita gente. Eu sou uma prova viva disso. Isso é manteiga ou marcarina? Manteiga. Pai? Pai, querido. Pai, pai. O que você tem? Eu sei o que fazer. Meu querido. Como é que está, meu Deus? Eu vou pensar. Calma. Calma. Não, não. Já saiu? Não. Vão de novo. Ai, meu Deus. Eu estou recebendo. Calma, eu estou passando a coisa certa. Léo. Léo, eu vou botar ele. Eu vou tentar outra coisa. Léo, por favor. Respire, Léo. Léo, eu amo você. Bate com mais força. Bate com mais força. Vai, Léo. Ele está tão azul. Bate com mais bravo. Bate de novo. Ele está bem. Bate com mais força. Bate com mais força. Mãe, você salvou ele, bote. Você foi incrível, bote. Que legal. Caralhoso. Caralhoso. Valeu, bote. Obrigada. Ele está bem. Ah! 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 lag, lag! Na mir! Eu não quero ser do 후�im LE, mas amanhã de campaigns é um dia importante. Bom, vamos encerrar? Eu não quero ser torceiro, você está na hora do Goblin para enc konnte pra casa. Querido, você não pode vir nessa chuva. Eu vi isso? Eu levo ele. Ô pai veja o carro e casar a maestha! O quê? Você não vou deixar lá, não lembra? Não. A chuva vai passar e ele poderá ir pra casa. E se começar a chover de novo? Ele pode levar minha capa. Não. Léo! Acho que está diminuído. Léo, querido, já é uma hora de amanhã. Não podemos fazer esse rapaz ficar sentado toda noite. Deixa ele passar a noite aqui. Ei! Bom dia, América. Vai estar aqui às sete horas? Não vai querer que eles encontrem um paciente completamente alucinado dormindo no meu sofá. Há uma camaeta no quarto do Siggy. Sim. Leo, você anda muito nervoso com a Ana e o Siggy. Pois está na hora de mostrar a eles quem é o verdadeiro Leo Marvin. Querido, venha. Bob, adoraríamos se passasse a noite aqui. Que ideia legal. Vocês têm travesseiro sintético? Claro, claro. A Ana quer pegar um travesseiro e uns lençóis para o Bob. Claro. Siggy quer pegar um dos hobbies do seu pai para o Bob. Tá. É. Tem certeza que não estou incomodando? Ah, não, não, não. De jeito nenhum. Hum, tá. É. Quer escolher a cama? Olha, eu prefiro que fique de frente para o sudeste. Esta aqui. Já achou uma escova de dentes? Já. Droga! Feito, cadê a minha escova de dentes nova? Deve estar no banheiro. Eu sei que deveria estar no banheiro, querida, mas não está no banheiro. Léo, querido, só porque vai aparecer amanhã na televisão, não precisa ficar mal-humorado. Não é isso que está me deixando mal-humorado. É ele. Ele? Quem? Bob? É. O Bob. E quem mais estou falando? Quieto, pode ouvir. E daí se me ouvir? A casa é minha lá. Você não compreende? Ele fingiu um suicídio. Não é um grito por ajuda? Mas o que está havendo com vocês todos? Não compreendem. O homem é louco. Até onde sabemos, esse sujeito pode ser até um assassino. O que é isso, Léo? Ele é o amor. É completamente inofensivo. Talvez um pouco neurótico, mas não é maluco. Você não percebe que tudo que ele fez viola o relacionamento médico-paciente e agora está lá dentro, com o vosso filho? Bob. É. Você tem medo da morte? Tenho. Eu também. E não tem jeito de fugir dela. Você vai morrer. Eu vou morrer. Vai acontecer. E que diferença vai ser amanhã ou daqui a 80 anos? Claro, você vai antes. Hum? Já viu como o tempo passa rápido? Já. Eu tinha 6 anos ontem mesmo. Eu também. Eu vou morrer. Você vai morrer. O que mais existe para você ter medo? De mergulhar você não tem mais, não é? Mas... Na síndrome de Tourette. O que é a síndrome de Tourette? O que é a síndrome de Tourette? Eu estou muito orgulhoso dos passos de Dedê e encorajado pelo seu sucesso. Eu creio que o maior desafio, além de escrevê-lo, foi encontrar os meios de... Cérebro de cocô. Cabeça de xixi. Bumbum grande. Cara de meleca. Óbito de urubu. Denta de peru. Boca de privada. Abra esta porta. Sigmund. Sigmund. Abra a porta imediatamente. Desculpa, pai. Desculpa. Desculpa. O que está acontecendo aqui? Tourette. É. Tourette. Desculpa, pai. Não, Léo. Doutor Marvin. Não quero ouvir mais nenhum pio neste quarto. As outras pessoas estão tentando dormir. Querido, são só duas crianças. Mas amanhã é o dia mais importante da minha carreira. Desculpa, a gente para. A gente se entusiasmou. Não, não vai acontecer de novo. Eu quero você fora desta casa às seis e meia, entendeu? A equipe de televisão vai chegar às sete. Eu quero que você saia às seis e meia. Claro. Quer alguma coisa para dormir? Por quê? Eu tenho um remedinho, se precisar. Não, eu não preciso de solífero. Vai um calmantezinho aí? O que eu quero é paz e que fique quieto. Eu fico quieto. E eu só faço. Chega, Bob. Está na hora da cama. Agora só vamos ter que ajudar o seu pai com um bom de América amanhã. O Bob me ensinou uma coisa para ter mais medo do que da morte. Que bom, querida. Foi muito gentil, Bob. Boa noite, gente. Boa noite. Nossa, amor. Pode deixar a porta um pouquinho aberta? Tudo bem. São seis horas, Bob. Hora de acordar. Levanta. Anda. Bob. Levanta. Vamos. Levanta. Vamos. Levanta. Bob. Levanta. Vamos. Bob. Bob. Levanta. Acorda. Vamos. São seis horas. Levanta daí. Levanta daí. Ana, vai pegar o carro agora. Levanta, Bob. Levanta. Bob. 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 Oi. Querido, relaxa. Faço de bebê descendo a escada. Faço de bebê descendo a escada. Sucesso. É uma linda manhã ou não é? Saia. Ah, eu tinha um sonho incrível. Saia. Adeus, senhora Marvin. Até logo. Tchau, Bob. Tchau, Ana. Tchau, Bob. Até logo, seu pifí de rato sujo. Seu ombro cérebro de vacação. Siga. Até logo. Cabeça de testículo de macaco. Onde a América está aqui? Vamos lá, gente. Oi, doutor Marley. Sou Mary Gray. Ah, oi. Sou repórter do Norte de América. Ah, eu sou o seu grande parceiro. Seu programa sempre. Eu acho que chegamos sim. Não, não. De jeito nenhum. Eu sou o Raul, o diretor. Oi. Eu sou o produtor Henry Burns. Como vai? É um prazer. É um prazer. Então, podemos entrar? Ah, sim, sim. Claro. Esta é a nossa casa. E eu estava pensando em ficar aqui. Vamos gravar na lareira. Mais bonita do que nas fotos. Obrigado. E esta? Esta é a sua família? É. É, sim. Desculpe, eu sinto muito. Esta é minha esposa, Faye. Oi. Desculpe. E esta é a minha filha, Anna. Oi. E o meu filho... Sigue. Sigue. Oi, eu sou Mary. Oi, Mary. Ah, sim. Este era o Bob. Ele é um paciente. Ele mora aqui perto. Doutor Marvin, que grande ideia. O pasto de bebê em ação. Como? Raul, o doutor Marvin vai se apresentar com o paciente. Ótimo. Não vamos filmar na lareira. Vamos ficar por aqui gravar. Não. Espera aí. Vem. Espera aí. Espera aí. Não tem problemas, doutor Marvin. Ainda podemos usar a lareira. O senhor de um lado e o Bob do outro. Ué. Não é uma boa ideia ter um paciente ao meu lado. É, sim. É? É, pai. É uma grande ideia. É bom demonstrar a eficiência no seu livro com um paciente ao seu lado. Eu acho que vai ser filmado na lareira. Valeu. Eu quero falar com você. Vem. Muito obrigado. Eu tenho trabalhado muito para chegar onde estou, entendeu? É, tudo que estudou. Eu não quero que você apareça na televisão comigo, entendeu? Ah, eu acho que sim. Agora em vez de uma desculpa. Vocês dois podem chegar aqui um minuto? Não, eu não posso. O Tomarvi não quer que... Não, não. Vamos entrar. Estamos esperando. Por aqui. Em três, dois, um. Estamos de volta e vamos apresentar agora a repórter Mary Gray em Lake Winnipeg, New Hampshire. Mary, o que há de tão especial aí em Lake? Bom, John, entre outras coisas, existe a casa de verão do Dr. Leo Marvin, autor da nova sensação em terapia Passos de Bebê. E com o Dr. Marvin está Bob Wiley, que é um paciente e, obviamente, um grande fã da terapia do Passos de Bebê. Bom dia, Dr. Marvin. Bob? Bom dia. Naturalmente, como vemos na televisão nacional, aparecer com um paciente mostra uma confiança em seus métodos. Ai, meu Deus. Fala, meu favor. Desculpa. Podemos? Uh-huh. Ótimo. Diga-nos, doutor, como os Passos de Bebê funcionam em alguém como o Bob? Bem, eu estou orgulhoso dos Passos de Bebê e gratificado por seu sucesso. Acho que o maior desafio, além de escrevê-lo, é encontrar os leis de tornar suas ideias acessíveis, tanto aos legos quanto aos colegas. Bob, e suas impressões sobre o Passos de Bebê? É uma maravilha mesmo, Mary. Eu não poderia estar mais feliz do que com o Passos de Bebê. Eu era um desastre total. E agora, por causa deste homem. Esta manhã, estou na televisão, diante de milhões de pessoas. Eu acho mesmo que nem o Dr. Marvin faz ideia do que conseguiu. Ele não acredita no que aconteceu. Eu estou muito emocionado. Me parece um processo muito instigante. Há quanto tempo é paciente do Dr. Marvin? Bom, três ou quatro dias. Três ou quatro dias? Não, não. O livro não funciona rapidamente assim. Só funciona nessa rapidez com o Bob. O Bob. Pode me chamar de Bob. Não, não, não. Eu não quis chamar você de Bob. Ah, desde que você queria, pode me chamar de Bob. Não, não, não. Eu não quero mesmo chamá-lo de Bob. Mas o livro não funciona tão rapidamente assim. Mas funcionou dessa maneira. Esse é o milagre do Passos de Bebê. É que não é só esse livro. É esse homem. É o carinho. É a sua dignidade. É a sua sabedoria. É o sentimento desse grande homem que me pegou e me transformou. Ele chegou mesmo a me deixar passar a noite aqui usando seu pijama. É. Usando sua escova de dente. Em sua casa. E eu passei o dia nadando e velejando com a sua família. Vem, Ana e siga. Venham cá, venham cá. Vem, eles podem vir aqui. Aqui está a família. O Marvin, Vey, Ana e Sig, com quem eu fui mergulhar ontem. O Dr. Marvin me empurrou acidentalmente. O senhor tem uma família muito bonita. Obrigado. 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 Mary, você é inteligente. O que eu vou dizer a alguém que transformou toda a minha vida, que me dedicou tanto de seu tempo e de suas férias para me tornar melhor? Senta. O que eu gostaria mesmo de fazer é colocar a grandeza desse homem em perspectiva. Eu acho que na realidade só existem três nomes. Dr. Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, possivelmente, e... Leo Marvin. O livro é Passos de Bebê. O autor é o Dr. Leo Marvin. E conversamos também com o Bobby Wiley. Foi muito impressionante, Bob. Dr. Marvin, é com você, Joan. Muito bem, Bob. Bom, Bob, é só que nós podemos voltar depois de acompanhar com o seu progresso? Ah, é. Bom, desde que o meu médico concorde, não é? O quê? Perfeitamente. É uma ideia muito boa. Vem, pai. Vamos falar mais, Bob. Vem. Vem. Vem, pai. Vem, pai. Vem, e você? Vem. Vai, pode ir lá. Vem, vai, vai lá. Olha, pode é o dia do trabalho. Você pode voltar para o dia do trabalho, ok? Quero ver que eu te fiz. Vamos pegar a palavra mágica. Chis! Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Muito bom, hein? Vem, velho. Tchau. 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 Você foi ótimo, bora. Você foi incrível. Opa, mas ficou gelado. Você é um solvão. Foi um grande dia para toda a país. Legal mesmo. E já está o homem que fez tudo acontecer. É, doutor Léo Marlon. Doutor Léo Marlon. Saia. Não, nós não vamos sair. Não vamos, você merece. Eu disse saia. Saia. Alguma coisa que eu entendi? Você arruinou a minha vida. Você arruinou a minha carreira. Você arruinou o meu livro. Você transformou uma casa perfeitamente pacífica numa vida de louco. Saia. Pai. Meu Deus, Léo. O que deu em você? Eu fui um desastre, bem. Não, não foi. Foi maravilhoso, querido. Você esteve ótimo, pai. Por que eu expulsou o Bob de casa? E você acha que ele foi? Pois ele não foi. E aí é que está. E não irá nunca. É alguma nova terapia radical, doutor? Eu não falei. Não podemos esperar compreendê-lo. Ele está tão acima de nós. Nós somos como os fios de um anúncio luminoso. Você está bem? Eu quero lhes pedir desculpas por aquela explosão horrível. Eu sinto muito. Sabemos de pânico de TV. Não se preocupe. Nós entendemos. Muita gente fica paralisada na TV, papai. Obrigado. Bob, o que me diz se nós dois temos uma conversa? Só nós dois? Uhum. Gostaria de passar algum tempo com você. Recompensá-lo pelo tempo que passou comigo. O que me diz? Gostaria de dar uma volta? Claro. Que gentileza. Você é tão generoso. Acho isso legal, velho. Como ele está feliz. O que é que nós vamos? Psicoterapia intensiva. Oba! Tá legal. Algumas associações da minha infância. Uma bola na praia. Um cachorro. Uma rã. Um sapo. Um sapato. Um macaco. Um supato. Doutor Marvin quer ver a doutora Tomsky. Doutor Léo Marvin. No edifício principal, doutor. Estão lhe esperando. Você é o Paul Waller, não é? Sou. Eu vi você na televisão. Esteve ótimo. Olá, Léo. Há quanto tempo. Que pena ter perdido o seu show. Este é o amigo de quem falou? Bob Waller. Apresenta sua nova amiga, doutora Tomsky. Olá, Bob. Nova amiga? O que há de errado com o velho amigo? Quer levar o seu Waller para o quarto, por favor? Não, não, não. Espera um pouquinho. Doutor. Calma, calma. Calma, calma. Eu vi com o sonho. A minha bexiga está bem esquisita. A minha bexiga. Obrigado por me ajudar, Catherine. Eu só posso repelo por 24 horas sem a confirmação da psiquiatria. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Eu sei que a sua equipe vai confirmar. Obrigado. Obrigado, Catherine. Obrigado. Eu não vou ser derrotado. Eu vou negociar. Eu vou entrar em acordo. Mas derrotado? O cigarro, Bob. Desculpe. Esqueci que você está de camisa de força. Querido... Catherine Thompson, que está ao telefone? Alô? O que? Não! 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 Aquele filho da mãe! Querido, onde está o Flore? Onde está o Flore? Que houve com o Flore? Que houve com o Flore? É homem ou mulher? Aí ele diz... É uma mulher, tá parecendo que eu sou bicho, é? Esse calendário é meu poema favorito, que é... As rosas são vermelhas, as violetas azuis, eu sou um esquizopênico e eu também sou. Essa é boa. O psiquiatra tem um paciente, desenha um círculo e diz... O que você acha que é? Ele diz... Sexo. Aí ele desenha um carro, uma casa e um doente. Sexo, 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 sexo. Aí o médico diz... E o paciente responde... Não fui eu que fiz os desenhos anos cedo. Vou devolver a você os papéis de internação para não lhe criar constrangimento. Constrangimento? Catherine, você foi enganada por um narcisista com tubais. Um... Sociopata brilhante, mas... O suficiente para enganar a minha equipe. Eu duvido. É perfeitamente natural que um paciente tenha laços com o seu analista. Mas não é isso! Se você quer se livrar dele, diga que não quer mais ser seu médico. Catherine, isso é fácil de dizer. Esse homem é um colatudo humano. Não deveria tê-lo deixado dormir com seu pijama. Não! Eu não acredito que esteja ouvindo isso. Relaxa. Não estou relaxado. Tira umas férias. Não estou de férias. Deveria se internar aqui por alguns dias. Para uma palhação. Foi uma manhã muito interessante. Frutita. Mas não teve a intensidade que nós dois giramos juntos. A energia que transmitimos um ao outro. Vamos ter que dar um jeito de contornar a sua agenda. Podemos trabalhar às tardes. De duas às quatro. Três às cinco. Segunda às quarta, sexta, sábado e domingo. Não! Quer dizer que prefere trabalhar pela manhã. Cai fora! É um relacionamento exaltado, não é? Isso acontece só conosco ou com todo mundo? O que é isso, hein? Terapia de isolamento? Oi! Com licença, seu guarda. Tem certeza de que ele vai chegar em casa às sete? Às sete, hein? Entendo que ele está na sua casa. E não está saindo lá, não está em casa? O que é isso? Escreve muito, Bob. O pobre é estar sabido. Ele já está sabido, Bob. Não. E eu arrebentei o meu carro, mas acabou. Desgraçado. Esse miserável me foca. Querida, cheguei. Vem. Estamos aqui fora, querido. Parabéns pra você. Na festa da querida, muitas felicidades, muitos anos é vida. O Léo é um bom companheiro, o Léo é um bom companheiro, o Léo é um bom companheiro. Ninguém pode negar. Pai, o que foi? Pai, e tudo sujo? Você está bem? Estou, estou. Só tive um probleminha com o carro. No seu aniversário. Feliz aniversário, Léo. Feliz aniversário, Léo! Querido, temos uma grande surpresa pra você. A irmã Lily veio de Chicago. Feliz aniversário, Léo. Lily! Estamos todos aqui, Dr. Marvin. Essa é a sua noite. Não toque na minha irmã! Nunca vi o Léo assim, filho. Ele está sob muita pressão, Faye. O livro, a entrevista, que, francamente, não foi boa. E o aniversário dele? Exatamente. Foi muita coisa ao mesmo tempo. O senativo deve estar fazendo efeito. Ele já vai dormir. Até bem. Fio, a surpresa não foi demais para o Léo? Eu acho que foi, sim. Como está? Eu vou deixar uma receita de Prozac. Desculpe, Fio, mas conhece sintomas particulares. Acha que o Prozac é a escolha certa? Prozac não é bom, não? É, com essa espécie de episódio maníaco, eu acho que o livro não seria uma escolha mais acertada. É, você tem razão. Eu vou fazer outra receita. Bob, por que acha que o Léo atacou você daquele cheiro? Eu não sei, ele estava muito tenso. Mas não se preocupe, leve quanto tempo levar, eu vou ficar e ajudar a família. Eu vou ser o pai. Você mesmo é um crente amigo, Léo teve sorte em conhecê-lo. Bem, Léo, ainda não lhe agradecia. Obrigada. Que isso? Vai dar tudo certo. Foi um prazer, Lili. Meu telefone. Tá bom. Tchau, tia Lili. Tchau, Lili. Tchau, Lili. Tchau, Lili. Até logo. Isso é tão difícil de dizer, mas... escute, não estamos... dependendo do comportamento recente do Léo, de jeito nenhum, por favor, não tome como pessoal. Não. Mas nós estivemos pensando que, mesmo por motivos irracionais, o Léo está tão nervoso com você no momento que... achamos que seria bem melhor se você não estivesse aqui quando ele acordasse. por favor, não era isso que eu queria. nem eu, nem eu. Vocês querem que eu vá? Desculpe. Mesmo? Tchau. Xixi de formiga vomitando. Até. Bafo de cocô podre. Até logo, boy. Tá, Ana. Cuida bem. Tá, tá bom. Cuida bem do Léo, hein? Peraí, só está desligado temporalmente. Só isso. Olha, eu tenho que dizer uma coisa. Eu tive grandes férias com todos vocês. É, com todos. Eu virei canto, é agora. Fechada. Não, 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 faz minha sujeira. Não, não, não dói bastante. Isso! Ele não está na boca. E nem lá embaixo. Vamos para o carro. Vem. Eu acho que ele resolveu dar uma volta. É assim que os assassinos em massa começam. Ninguém vem ver. Petipimba. Olá! Ai, meu Deus. Doutor Marvin. Doutor. Doutor Marvin. Doutor Marvin. Doutor Marvin. Olá, Marvin. O que você está fazendo com esse tipo? Vai! Andando. Andando. Que porra! Abaixo. Fique quieto e faça exatamente o que eu disser. Vire-se. Agora ande. Vamos fazer o quê? Terapia da morte, Bob. É uma cura garantida. Opa! Eu tenho que me encontrar assim? É, faça isso. Da que lado, hein? Para a esquerda. Isso. Para a esquerda. Isso. Foi tão bom o senhor e eu termos nos encontrado. Não foi tão fácil. Era o que tinha que acontecer. Você acha, Bob? Acha. Porque é a hora. E eu estou pronto. Quando o Dr. Carnival, eu não estava pronto. Quando o Dr. Rosengay e o Franceschi, não era a hora. Não. E com certeza eu não estava pronto para a Mallerson ou o Miller ou o Hill. Mas com o senhor, finalmente eu estou pronto. A única diferença entre esses caras e eu, Bob, é que eu vou matar você. Mas se o senhor atirar em mim, a terapia vai acabar. Eu não vou atirar em você, Bob. Eu nunca atiraria em ninguém. Eu vou escondir você. Ó. Isso aqui é chamado pó negro, Bob. Uma colher disto pode explodir uma árvore. Olha só. Olha aqui. E quanto é que tem aí? O equivalente a 10 quilos. Você entendeu, não é? Então existe outra solução. Você não vai embora. Não, eu vou. Não, não vai não. Você está dizendo isso agora e depois. Quando eu não matar você, vai aparecer de novo e fazer qualquer coisa para fazer todos na minha vida pensarem que você é maravilhoso e eu imbecil. Mas eu não sou um imbecil, Bob. Eu não vou deixar você ficar na cidade e tirar minha família de mim só porque é louco o suficiente para ser engraçado. O senhor toma conta do guio para mim? Toma. Não se preocupe. Vou alimentá-lo até ele ficar grande e gordo. Depois eu vou comê-lo, Bob. Está sendo muito convincente, doutor Marvin. Está difícil. O quê? Oh, que coisa horrível, Fred. Ele tentou se suicidar antes. Eu deveria ter percebido. Alguém quer peixe? Estou todo amarrado. Você está amarrado? É, é isso. Está dizendo que eu estou amarrado por dentro. Claro. Estou todo amarrado por dentro. E essas bombas falsas significam que se eu não desamarrar os laços emocionais, eu vou explodir. É. Oh, mas é tão simples. E é tão brilhante. Está bom, doutor Marvin. Eu entendi. Passo de beber. Desamarre-o demais. eftar. Livre. 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 Vivre. Doutor Marvin. Já conseguiu. Não, não, não. Estou tomado, estou tomado. Você conseguiu, conseguiu. Leo, estou livre! Na terça, vamos comer o Gil. Na quarta, comemos o Bob. Não, 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 não. É ir longe demais. Pai! 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 Pai, você está bem? Onde você está, papai? Nós estávamos preocupados. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Verdade, obrigado por perguntar. Estou bem agora. O Bob foi embora. Nós sabemos. Sabem? Como? Eu ainda não ouvi. O Leo é um bom companheiro. 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 Não, 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 não. Porque o Leo é um gênio. A sua terapia da morte me curou. O senhor é um gênio. Não, não, não. O que está fazendo aqui? O senhor me curou, doutor? Bob, as bolsas que eu coloquei no seu pescoço. Onde estão? Lá na casa. O quê? Querido, nossa casa. Opa. Queima! 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 Viva! O que? O que? O que? O que? Queima! O que? Salve para o meunemor. Viva! O cara. O cara. Sai pra ele. O cara. O cara. Você está me ouvindo? Pai, sou eu, Ana. Eu sou eu, Lily, sua irmã. Não nos incomodamos com a casa. Volte para nós. O pior já passou. É, pai. Nada pode ser pior. Você, Bob Wiley, aceita a Lily Marvin como sua legítima esposa... para amar, honrar e viver até que a morte os separe? Aceito. Você, Lily Marvin, aceita a Bob Wiley como seu legítimo esposo... para amar, honrar e viver até que a morte os separe? Aceito. Se alguém aqui conhece algum motivo para que estes dois... não se unam pelos laços sagrados do matrimônio, fale agora... ou se cale para sempre. Então, pelo poder a mim instituído pelo estado de Nova York... eu os declaro marido e mulher. Não! Papai voltou! Oi! Leo! Leo! Oh! Que isso! Pai! 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 Bob voltou para a escola e tornou-se um psicólogo. Escreveu, então, um grande best-seller. Terapia da morte. Sim, mile alto. Leo processou o Bob pelos direitos. Toma pergunta!